Eu conheci um acuru Panela velha que faz comida boa Com ela faça a noite toda A madruga é uma criança e o resto é que se exploda Eu tô pegando um acuru Pensando na mulher que faz uma foda boa Ela tá com a corda toda, laçou meu coração Eu tiro a queima a roupa Traz um copinho de bar, dá esse garrafa de cerveja Que hoje eu vou beber com a rapariga da Tereza Gostosa demais, cita que tá uma beleza Tô na casa dela de segunda a sexta-feira Acho que me apaixonei por uma velhinha Ela não é nova, mas ela é minha Ela não é nova, mas ela é minha É tipo remuda, mas é gostosinha Ela não é nova, mas ela é minha Ela não é nova, mas ela é minha Eu conheci um acuru Panela velha que faz comida boa Com ela faça a noite toda, a madruga é uma criança e o resto é que se exploda Eu tô pegando uma coroa Pensando na mulher que faz uma foda boa Ela tá com a corda toda, laçou meu coração Eu tiro a queima a roupa Traz um copinho de bar, dá esse garrafa de cerveja Que hoje eu vou beber com a rapariga da Tereza Gostosa demais, cita que tá uma beleza Tô na casa dela de segunda a sexta-feira Acho que me apaixonei por uma velhinha Ela não é nova, mas ela é minha É tipo remuda, mas é gostosinha Ela não é nova, mas ela é minha Ela não é nova, mas ela é minha Oh, na 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 Tchau, tchau